Um filhote de jacaré foi encontrado dentro da sede do Ministério da Agricultura em uma das avenidas mais movimentadas da capital nesse domingo. A suspeita é de que ele tenha fugido do Ibama, que fica bem ao lado. O filhote de jacaré tem 80 centímetros. Segundo os bombeiros, é da espécie Papo Amarelo e tem aproximadamente 3 meses. Ele foi encontrado na sede do Ministério da Agricultura, que fica ao lado do Ibama, na avenida Raja Gabalha. O jacaré estava no interior das dependências e acuado lá no canto. No quintal ou dentro? No quintal. Quando os bombeiros chegaram, o bicho estava a risco e deu um certo trabalho para os quatro militares. Ele é muito ágil, a destreza dele é muito rápida, a agilidade rápida para fugir. Ai, 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 teria sido um descuido do Ibama?